E aí galera, ó, tô entrando aqui no bairro já Vamos fazer uma pequena reuniãozinha aí, então tá bonito, hein? Tá bonito, ó, tá bonito o bairro Ó, tem uma parca grande aqui, ó, aí ó A primeira, a segunda rua que eu tenho que virar, ó Elas partes de árvore